Senhor Presidente, sobre sua orientação, o governo tem se debruçado nos últimos dois meses na busca de confeccionar estratégias transversais que permitam algo que é absolutamente extraordinário e necessário para a região importantíssima do nosso país, o nosso Nordeste. Como todos sabem, meu caro governador Raul Henrique, o Nordeste clama por água, o Nordeste vive seguramente depois de 100 anos a sua maior crise hídrica, o que exige de nós, do governo federal, em parceria com os governos estaduais, em parceria com o Congresso Nacional, nos exige ter uma atenção prioritária para a viabilização de todas as estratégias que coubera ao governo federal no intuito de garantir quantidade de água a ser ofertada para a sociedade, mas não basta apenas a quantidade, se faz necessário garantirmos a qualidade da mesma. E com este intuito, vice-governador Leão do Estado da Bahia, nós, por orientação do senhor presidente, convergindo, e quero aqui, presidente, fazer absoluta justiça convergindo a demandas, como por exemplo, do Tribunal de Contas da União, que tem sido de uma diligência absolutamente premente, e é importante que se registre isso. Convergindo ao que o Parlamento brasileiro, e quero aqui fazer justiça, senador Renan Calheiros, ao senador Otto Alencar, que tem tido um papel importante nesse processo. Me recordo, com menos de uma semana, com o ministro da Integração Nacional, o senhor presidente da República me telefonou ao lado do senador Otto para dizer, Helder, na sua agenda, na sua pasta, como em tantas outras, é fundamental que priorizemos a revitalização do São Francisco. Eu quero aqui de público, senador Otto, fazer justiça à sua intervenção e, claro, à imediata solidariedade do presidente da República a respeito desta pauta. Farei aqui uma apresentação do que compõe o Plano Novo Chico. O Plano Novo Chico não é uma iniciativa isolada do Ministério da Integração, mas sim uma iniciativa que converge todas as pautas que compõem o processo de garantia de quantidade de água e de qualidade. E por isso, inclusive, a presença de uma diversidade de ministros que estarão sobre a coordenação da Casa Civil no Comitê Gestor da Revitalização do São Francisco, com o Comitê Gestores que estará sendo hoje instituído pelo senhor presidente e em que estará nos próximos 90 dias se reunindo para deliberar a respeito daquilo que a Câmara Técnica, que o Ministério da Integração estará presidindo, subsidiará a partir de debates com a Agência Nacional de Águas, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério das Cidades, com a FUNASA, com o Ministério da Saúde, com o Ministério de Minas e Energia, portanto, todo o coletivo de informações necessárias. Gostaria de iniciar, por gentileza, a apresentação. Por favor. É importante se destacar que a vazão média do São Francisco é de 2.846 metros cúbicos por segundo, sendo o quinto do Brasil, e é fundamental que possamos compreender a dimensão do impacto da Bacia do São Francisco. 505 municípios pertencentes à mesma, com uma população estimada de 16,5 milhões de pessoas, 8,1% da população nacional, com os biomas da Caatinga, da Mata Atlântica e do Cerrado, com interface em diversos estados do Nordeste e também do Sudeste e interface com o Centro-Oeste brasileiro. As vazões de retirada da Bacia do São Francisco, fundamentalmente, estão divididas. 68% para irrigação, 15% abastecimento urbano, 9,1% desidentação animal, 3,7% abastecimento rural e, perdão, 2% abastecimento rural e 10% para a indústria. Iniciando as ações de revitalização, o objetivo central é preservarmos, garantirmos conservação, recuperação ambiental, para garantir a sustentabilidade dos recursos naturais e a melhoria das condições socioambientais e da disponibilidade com quantidade e qualidade para usos múltiplos. As ações permanentes e integradas, e essa palavra integração, ela é fundamental nesta agenda. Nós desejamos, com as agendas transversais, garantir que vários órgãos possam estar participando de diferentes esferas de governo. Federal, estadual e municipal. A perenidade das metas é determinante, já que se tratam de ações continuadas e que, apesar, neste momento, presidente, nós termos as medidas de curto prazo, de 16 até 19, e, de médio prazo, indo até 26, mas as medidas deverão continuar acontecendo de maneira concomitante, sempre na busca do objetivo central. Estamos envolvendo o setor público, o setor privado, grandes produtores, pequenos produtores rurais e com ações que envolvem o setor urbano e o setor rural. A revitalização da bacia envolve diversas ações, dentre elas a proteção e recuperação de nascentes, controle de processos erosivos e recuperação de áreas degradadas, educação ambiental e capacitação institucional, saneamento básico, coleta e tratamento de resíduos sólidos, infraestrutura hídrica para usos múltiplos, modernização da irrigação, apoio à produção sustentável, fiscalização ambiental integrada, unidade de conservação, dentre outras ações. Como disse há pouco, o senhor presidente estará hoje assinando a instalação do comitê gestor, comitê este, presidido pela Casa Civil, e quero valorizar, meu caro ministro Padilha, a importância desta decisão. Está claro que é o momento que a Casa Civil lidera este comitê, a capacidade de convergir todos os ministérios para subsidiar o senhor presidente se transforma de maneira mais efetiva e eficaz. Estarão participando do comitê gestor Casa Civil, Ministério da Integração secretariando, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento, Ministério de Minas e Energia, Ministério das Cidades, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, e também a Secretaria Especial conjuntamente. Governadores de Estado estarão participando, e nós fizemos questão de convocar e convidar os governadores a estarem juntos conosco no comitê gestor. da mesma forma, a composição, presidente, e quero registrar isso, do comitê da bacia hidrográfica. Nós teremos a participação da sociedade, junto com os ministros, junto com os governadores, compreendendo que a pluralidade busca o aperfeiçoamento e garante a legitimidade das nossas decisões. Para subsidiar o comitê gestor, que tem a responsabilidade de se reunir uma vez ao ano, nós teremos reuniões permanentes do comitê da instalação da Câmara Técnica do Comitê Executivo, que será presidido pelo Ministério da Integração, com a participação de diversos atores que estão no comitê gestor, mas agregando-se a isso, a CODEVASF, a Agência Nacional de Águas, a FUNASA e também a participação da sociedade. A nossa expectativa para o horizonte futuro, entre 2016 e 2019, estaremos fazendo iniciativas, e quero aqui, obviamente, de maneira muito superficial, já que o ministro Bruno haverá de falar. Dizer da importância da decisão do ministro Bruno Araújo, do Ministério das Cidades e também ao ministro Ricardo Barros, através da FUNASA, de concluir as obras em andamento de esgotamento sanitário e de abastecimento de água para que possamos garantir a qualidade da água da região. É fundamental que a população possa ter qualidade garantida. E nós estamos com o portfólio dentro da carteira da FUNASA e da carteira do Ministério das Cidades para a conclusão destas obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água, além de obras lideradas pela CODEVASF com o mesmo objetivo. Isto demonstra o compromisso com a continuidade, com a boa aplicação, e aqui o IPEA estará, inclusive, participando junto conosco com o monitoramento das iniciativas para garantir a eficiência plena do gasto público e a otimização destas energias. Dentro das ações de continuidade, a gestão integrada dos recursos hídricos, fiscalização ambiental, proteção e recuperação de áreas de proteção permanente e recuperação do controle dos processos erosivos. Estas são as medidas de curto prazo. As medidas de médio prazo, de 2017 até 2026, elas estarão sendo detalhadas nos próximos 90 dias, senhor presidente. A primeira reunião do Comitê Gestor ocorrerá em 90 dias, a partir da publicação da instalação deste Comitê. Porém, já na próxima segunda-feira, os ministros estarão, a partir de hoje, encaminhando os seus indicados para comporem ao Comitê Executivo, para que possamos trabalhar, para que subsidiemos as decisões que estarão sendo deliberadas pelo Comitê Gestor. E a expectativa é de que em 30 dias nós já estejamos com o detalhamento destas agendas, que compõem planejamento e monitoramento, gestão e educação ambiental, proteção e uso sustentável dos recursos naturais, economias sustentáveis, saneamento, controle de poluição e infraestrutura hídrica. Este é o papel do Comitê Executivo, que estará trabalhando conjuntamente com a sociedade, com todos os atores de governo. É fundamental para que possamos garantir políticas públicas efetivas e eficazes, que o governo, sobre a orientação e a liderança do senhor presidente, compreenda que esta iniciativa, ela é imediata. O Brasil, dos brasileiros do Nordeste, e digo isso por ser de uma região com uma densidade de água absolutamente extraordinária, que é a Amazônia. Mas os brasileiros do Nordeste, os 12 milhões de brasileiros que clamam por água, assistem à expectativa da transposição. E o presidente determinou que esta é a obra mais importante do Ministério da Integração e do governo. E nós devemos entregar a transposição, presidente. Mas não basta apenas a transposição estar garantida. É fundamental que o Rio São Francisco seja revitalizado para garantir quantidade e qualidade de água para o Brasil e para a sua história. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do senador Otto Alencar. Sr. Presidente da República, Michel Temer, caro presidente do Senado, Renan Calheiro, meu prezado amigo Hélder Barbalho, que, à frente do Ministério dos Portos, ajudou muito o Estado da Bahia, do Porto de Salvador, que já está em obra a parte complementar para uma extensão. E agora, à frente do Ministério, assim que assumiu, nos provocou a reunião, que eu julguei da melhor importância para o meu Estado, para os Estados da Bacia do Rio São Francisco. Senhores ministros, Sarney Filho, Bruno Araújo, o prezado presidente do Tribunal de Contas da União, em seu nome, todos os membros que aqui se encontram. Queria saudar o vice-governador da Bahia, João Leão, que é um precursor na luta pela defesa do Rio São Francisco. Os senadores todos, em nome do senador Fernando Bezerra, que nos acompanha há algum tempo, o senador Antônio Carlos Valadar, do Estado de Sergipe, ao ministro Edel Vera Lima, que foi ministro da Integração e iniciou o trabalho de saneamento das cidades ribeirinhas ao Rio São Francisco. Algumas concluídas, outras ainda em andamento, a maioria em andamento ainda, precisando realmente da conclusão. E entre as obras inconclusas, presidente Michel Temer, essa é uma delas que o governo precisa tomar a decisão de concluí-las. Até porque o Rio São Francisco, com essa extensão de quase 2.700 quilômetros de extensão, nasce lá em São Roque de Minas, na Serra da Canastra, e vai até o Oceano Atlântico, passando por Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, são estados donos da bacia do Rio São Francisco. E eu conheço o Rio, sou do interior da Bahia, e fui apresentado ao Rio ainda com 15 anos de idade. Meu pai, boiadeiro, fazia transposição do gado do oeste para o lado da chapada, ainda em barcas de curral, e nós chamávamos, às vezes, o Rio dos Currais, porque tinha curral ao longo de todo o Rio para o gado atravessar nas barcaças. O gado caía dentro do Rio, era uma dificuldade muito grande. E eu conheci, com 15 anos, o Rio completamente virgem, completamente virgem, onde você podia pegar um surubim próximo de qualquer lagoa para o seu alimento. E hoje, o surubim sumiu, o Rio está praticamente agonizando. Já tiveram algumas ações do Ministério da Integração, da Codevasp, no município de Barra do São Francisco, através do deputado, na época, João Leão, com uma experiência, presidente, exitosa, através do Exército Brasileiro. O Exército fez uma intervenção, se não me engano, uns 15 a 20 quilômetros, de dragagem e também de recomposição das matas ciliares. A calha do Rio São Francisco, atualmente, ela está completamente obstruída. Nós tivemos agora, no mês de janeiro, a maior precipitação de chuvas na bacia do Rio São Francisco. Regiões que tiveram até 800 milímetros no mês de janeiro. Fevereiro e março, até hoje, não caiu praticamente gota d'água no Rio São Francisco, e a barragem Sobradinho está com volume útil que, certamente, conversava há pouco com o ministro Fernando Bezerra, filho, certamente vai chegar, pela primeira vez, no volume morto. O ano passado chegou a 2,8% do volume útil. Isso por quê? Porque a calha do Rio, obstruída pelo assoreamento, ou, para que entenda melhor, pelo aterramento, pelo corrimento de sedimento para a calha, obstruindo, o seu calado fica completamente raso, a água se espalha e não chega a barragem de Sobradinho como deveria chegar. O que é fundamental para a manutenção de todas as atividades no Rio São Francisco para o atendimento aos estados receptores da transposição do Rio São Francisco. Já se investiu agora, até agora, 8 bilhões e 500 milhões de reais para a transposição, com a obra que está ainda em fase de conclusão. O canal do Sertão de Alagoas, toda a transposição do Rio São Francisco para atender os estados receptores. Paraíba, que tem um potencial mínimo de água própria para suprimento da sua população, tem metade do que precisa os paraibanos, então é necessário realmente fazer a transposição. E, às vezes, nos criticavam muito achando que nós seríamos contra a transposição. Nunca fui contra a transposição. Eu fui contra fazer a transposição sem fazer a revitalização do Rio São Francisco. O agréstio de Pernambuco, nosso querido senador Fernando Zé, precisa das águas do Rio São Francisco, receptor também, o estado do Ceará, o estado do Rio Grande do Norte. Os estados doadores na transposição sequer foram consultados, como deveria ser essa obra de transposição. Há pouco eu citei, numa reunião pequena, que no meu estado da Bahia nós temos na margem direita e na margem esquerda do Rio São Francisco municípios que não recebem água do Rio São Francisco ainda. Ou seja, estamos levando água para os estados receptores e Buritirama recebe água de poço artesiano, água de péssima qualidade. E o município de Campo Alegre de Lourdes, na divisa com Piauí, com 30 mil habitantes, eu estive lá agora tem três semanas, está recebendo água de carro-pipa na beira do Rio São Francisco. Então, essas coisas que se fazem, sem nenhuma dúvida, para atender, porque é urgência atender o Nordeste com água, mas sem um planejamento estratégico que pudesse dar as condições mínimas de que os estados doadores pudessem ter uma condição de receber aquilo que é importante para os estados doadores. Em 2003, presidente, eu tive a oportunidade de ir ao estado do Colorado. E lá nós fomos estudar a transposição do Rio Colorado. Passamos lá quase que um mês, não sei se tem alguém que foi comigo aqui, alguns foram, eu fui representando a Bahia. E para a transposição do Rio Colorado, nos Estados Unidos, o governo federal teve que fazer todos os investimentos necessários na revitalização, revitalização, no saneamento, no investimento de saúde e educação para o estado do Colorado, para depois o estado do Colorado permitir que levasse as suas águas. Só que aqui nós não temos nenhuma condição, nenhum estado tem a condição de agir contra o governo federal, porque não tem pago federativo, porque foi ferido de morte os estados na sua autonomia administrativa, política e financeira ao longo dos anos. Isso é culpa muito da Constituição de 1988. Então, não temos como reagir, porque tivesse na época de bote primeiro água em Buritirama, bote em Campo Alegre de Luz, bote na região dos estados para depois levar água para os estados do Nordeste. Ano passado, pela primeira vez, tem muitos mineiros aqui que conhecem, secou o rio Jiquitaí pela primeira vez, que é o rio à margem direita do rio São Francisco. Ficou um caminho de areia. O rio das Velhas, que é o mais caudaloso de Minas, que passa a margem direita também, próximo do Belo Horizonte, ainda recebe esgoto jogado dentro do rio das Velhas. Próximo do Belo Horizonte, uma parte da cidade tem saneamento, 30% não tem, joga esgoto dentro do rio das Velhas. E assim, todos os rios de Belo Horizonte estão comprometidos. Paraopeba, Paracatu, Urucuia, Rio Verde Grande, todos estão comprometidos, presidente. E o rio São Francisco é formado 75% das suas águas no estado de Minas. Quando ele chega em Carinhanha, já chega com 75% das suas águas formadas. No estado da Bahia, só tem três rios vivos para suprir a calha do rio São Francisco. O rio Carinhanha, o rio Corrente e o rio Grande. O rio Corrente, no dia 26 agora de julho, eu tive a oportunidade de ir ao município de Bom Jesus da Lapa, que é a capital religiosa do rio São Francisco, para inaugurar o primeiro projeto chamado Reviver o Velho Chico. E fui inaugurar e tive o apoio da Coca-Cola, da Braskem, do prefeito de Bom Jesus da Lapa e o nosso apoio. Inauguramos lá um viveiro com todas as mudas de árvores que nascem rapidamente nas nascentes e na beira do rio São Francisco. E dentro desse projeto, desse viveiro, tem uma escola de educação ambiental. Quem destruiu o rio São Francisco? O homem. Como? Para tirar suas árvores, para botar no vapor, que era na base da caldeira, para fazer o trajeto de Pirapora até Juazeiro, porque não tinha estrada, presidente. Era pelo rio. Para andar pela Bahia, para Minas, é pelo rio. Hoje não pode passar de canoa, de canoa em calha no rio São Francisco. E na época, boa, o vapor saía de Pirapora e chegava em Juazeiro, com as suas carrancas, com a profundidade do rio preservada. Então, hoje, na Bahia, nós temos três afluentes. Na margem direita, o rio Paramirim, nunca mais desagou no rio São Francisco, na cidade de Morpará, na Bahia, o rio Verde, Itaguaçu, seco, o rio Jacaré, seco, o rio Paulista, seco, o rio São Tonofre, seco. Na margem direita, tem um rio vivo mais. Pelo quê? Pela destruição das matas ciliares, pelo corte das matas nas nascentes, pelo assoreamento, pela erosão. E só se vai salvar, presidente, o rio São Francisco se o projeto, que está bem elaborado pelo ministro Helder, botar na consciência de quem vai trabalhar nisso, de que se só produz água plantando árvores. Se não plantar as árvores nas nascentes do rio São Francisco, esqueça, não haverá a menor condição. A menor condição. Isso por quê, presidente? Se o senhor tem uma mata e desmata ela toda e a chuva vem, leva o solo para dentro do rio, o pisoteio de animais ou do que quer que seja, torna o solo impermeável. A chuva vem, bate e a chuva escoe. Quando você tem as árvores plantadas, são as raízes das árvores que dão a porosidade do solo. É por aí que entra água para alimentar o braço subterrâneo do rio, que nós chamamos de talvegue. E esse braço subterrâneo é que alimenta as nascentes, que depois brota água para alimentar os rios tributários, os rios afluentes e que vai levar para a calha do rio. Então, tem que se plantar árvores. Eu comecei a plantar árvores com muita alegria no rio Corrente, no rio Tinga, na minha região onde eu nasci. E digo a vossa excelência, presidente, não há projeto mais importante para o Nordeste brasileiro, nenhum deles, porque a transposição só existirá com a revitalização e com a água. Porque o consumo na calha do rio dobrou nos últimos 50 anos e a produção de água caiu 50% nos últimos 50 anos. Ou seja, aumenta o consumo e diminuiu a produção da água. Então, não há projeto mais importante que se possa fazer para o Nordeste brasileiro do que esse projeto. Se o senhor, com os ministros todos aqui, que eu levo fé, botei fé, como se diz na Bahia, eu creio que vossa excelência será um cidadão nordestino. Pode ter certeza absoluta que se fizer isso será um cidadão nordestino. Porque se vossa excelência que tenha essa responsabilidade e não fizer, vossa excelência vai daqui a 8 anos, 10 anos, olhar para a parede e ver um retrato na parede aqui jaz o velho Chico. Então, como nordestino, como baiano, em nome do meu povo, do povo do Oeste, aqui eu tenho dois, vários deputados federais, Paulo Magalhães, Sérgio Brito, que estão aqui comigo na Bahia, outros de outros estados, Segipte, como nordestino, eu faço um apelo para que esse projeto seja um projeto da frente da sua mesa. Que a vossa excelência pode colocar e olhar todos os dias. Eu fui secretário de Estado, governador só nove meses e o que era a minha prioridade, presidente, ficar na frente da minha mesa. Todo dia eu olhava. Ou então pedia um auxiliar para avisar. Otto, não esqueça de fazer aquilo que você prometeu. Então, se a vossa excelência fizer isso e recuperar, revitalizar o Rio, eu estarei muito satisfeito e lhe agradeço pela distinção de me convidar a essa solenidade hoje. Sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, fiscalização e controle do Senado Federal e de defesa do consumidor. O senador Renan me distinguiu assim que eu cheguei. Sou senador de um ano e pouco. O deputado Zé Rocha também é do Oeste, está ali comigo. Mas tenho uma grande alegria de ser, de estar aqui convidado e nesse dia 9 de agosto chegar na minha agenda, porque tudo o que acontece na minha vida eu coloco na agenda. Não vou publicar livro, não, porque tem coisas boas e coisas ruins, mas coloco na agenda. Então, vou colocar que hoje eu participei pela primeira vez da uma solenidade que eu estou sentindo firmeza que vai acontecer. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Deste instante fará uso da palavra o ministro das Cidades Bruno Araújo. Senhor Presidente da República, senhor Presidente do Congresso Nacional, aqui em seu nome cumprimento todos os colegas congressistas, senhor Presidente do Tribunal de Contas da União, caros ministros, ministros, depois de ouvir o senador Otto, todos têm a clareza da importância do Rio da Integração Nacional. Aliás, não podia ser mais certo do que temos como secretário executivo o ministro da Integração Nacional para coordenar os trabalhos de revitalização do Rio da Integração Nacional. Eu cumprimento os Estados Federados, a presença dos governadores vice-governadores de Pernambuco, Raul Henrique, João Leão da Bahia. E, senhor Presidente, acho que esse evento de hoje demonstra que, depois do belíssimo evento que o Brasil apresentou ao mundo na última sexta-feira, onde se comunicava com o planeta a respeito do problema da sustentabilidade, da proteção do planeta, esse é o primeiro grande evento logo após a abertura dos Jogos, demonstrar que o governo tem a clareza de mostrar ao mundo que a nossa posição e a relação em relação ao tema não é só para demonstrar ou passar como preocupação, é, de fato, trazer com execuções objetivas uma ação como essa fundamental a um rio da integração nacional, o rio da geração de energia, da agricultura, da água potável, que traz as preocupações que foram postas aqui pelo senador Otto. Da parte do Ministério das Cidades, nós vamos investir 904 milhões em 55 municípios da bacia com projetos de abastecimento de água e desgotamento sanitário, um projeto robusto, elaborado na integração coordenada pela Casa Civil, Presidência da República e pela Secretaria Executiva, é um trabalho interministerial, com essa participação extensa de todos os ministérios e esse rio que é fundamental. Eu dizia ao presidente, a história mostra a história dos bandeirantes que entram para o São Paulo ao interior do Brasil, nós temos os bandeirantes do norte que chegam ao resto do Brasil pela foz do São Francisco que adentram até Minas Gerais ajudando a construir e colonizar e ocupar esse país. portanto, o Ministério das Cidades vai ter e como disse o senador Otto vou utilizar a sua sugestão senador Otto vai estar lá na nossa sala os projetos na frente no nosso birô os projetos de esgotamento e saneamento de revitalização do Rio São Francisco. Vamos ao trabalho. Muito obrigado. ouviremos agora o ministro do meio ambiente Sarney Filho senhor presidente Michel Temer senhor presidente do senado Renan Calheiros senhor presidente do tribunal de contas da união Haroldo Cedrais senhores ministros amigos e amigas deputadas deputados senadores e senadoras todos aqueles aqui presentes depois da palavra do senador Otto na área ambiental eu não tenho mais nada a acrescentar estou até um pouco preocupado com o meu emprego mas senador quero dizer o seguinte nós estamos vivendo um momento muito especial da história da humanidade é um momento em que o aquecimento global por causa das mudanças climáticas em decorrência da ação do homem no planeta terra está começando a atingir a todos o Brasil de maneira especial tem sido atingido na sua geração de chuvas nas secas prolongadas e nós temos sofrido já as consequências bastante grandes bastante elevadas das mudanças climáticas há pouco tempo atrás tivemos a grande seca do sudeste jamais pensada agora estamos tendo a maior seca da história do nordeste estamos vendo que determinadas regiões da amazônia também estão sofrendo o problema da falta de água da falta de chuvas isso tudo nos levanta a seguinte questão como é que o Brasil vai se colocar frente a esses problemas o Brasil vai enfrentar o Brasil tem enfrentado o Brasil hoje é um dos líderes mundiais na campanha no combate ao aquecimento global temos tido uma atitude proativa nos fóruns internacionais mas é evidente que nós não podemos deixar de colocar as nossas questões práticas em primeiro lugar e o São Francisco é o coração do Brasil o São Francisco é a veia pulsante do coração do Brasil e infelizmente essa artéria começa a dar problemas e nós temos a obrigação de olharmos o São Francisco e através das nossas ações fazermos com que ele se recupere quando no começo deste século começou-se a falar sobre a transposição do Rio São Francisco eu era ministro do meio ambiente naquela oportunidade eu disse não se deve falar em transposição antes de se falar em revitalização e imediatamente lideramos um processo para que se começasse a revitalização do São Francisco infelizmente depois os anos se passaram e nada efetivamente dentro do espírito da revitalização foi feito a transposição hoje é uma realidade e nós devemos apoiá-la fazer com que ela sirva para os seus propósitos e agora o governo do presidente Michel Temer está dando atenção que deveria ter sido dada já há alguns anos atrás está dando os primeiros passos fundamentais para que o Rio São Francisco volte a viver novamente para que aquelas pessoas que se beneficiam direto ou indiretamente do Rio São Francisco possam ter a tranquilidade de que aquela sua atividade não vai acabar e é por isso que muito feliz muito satisfeito quero cumprimentar também o ministro da integração que tem trabalhado com afinco que tem feito já um grande projeto de revitalização vamos ser parceiros o governo todo é parceiro que nesse governo pelo que eu tenho visto tem uma liderança que é a do presidente e tem os ministros integrados fazendo com que as coisas possam acontecer e é dentro desse espírito que hoje assinamos esse decreto e sinalizamos a nação de que o governo não vai fechar os olhos para as mudanças climáticas de que o governo não vai fechar os olhos para o meio ambiente que essa seja a primeira de várias ações que certamente virão muito obrigado do presidente nesse instante o presidente da república em exercício michel temer assina decreto que dispõe sobre o programa de revitalização da bacia hidrográfica do rio são francisco já vou chamar nós estamos acompanhando a assinatura da cerimônia de lançamento do programa de revitalização da bacia hidrográfica do rio são francisco a revitalização da bacia do são francisco envolve ações de proteção e recuperação de nascentes controle de processos erosivos e recuperação de áreas degradadas além de educação ambiental e capacitação institucional saneamento básico coleta e tratamento de resíduos sólidos infraestrutura hídrica para diversos usos do rio são francisco e também a modernização da irrigação vamos continuar acompanhando a cerimônia eu quero cumprimentar os ministros Eliseu Padilha Helder Barbalho Sarney Filho Bruno Araújo Ricardo Barros Fernando Filho Diogo Oliveira Malberto Alves Gedel Vera Lima o João Leão vice-governador da Bahia Raul Henrique vice-governador de Pernambuco senadores voto alencar Antônio Carlos Valadares Fernando Bezerra Coelho os senhores deputados federais vou tomar liberdade de mencionar indiscriminadamente já que são tantos aqui presentes de modo que faço uma saudação a todos os senhores deputados federais naturalmente uma saudação especial aos ministros do Tribunal de Contas o presidente Haroldo Sedrais e o Augusto Nardes e aliás até devo registrar que amanhã haverá um grande seminário que o Nardes me mencionou lá no Tribunal de Contas portanto no trabalho conjunto não só do Legislativo mas igualmente do Tribunal de Contas e que na verdade vai ao pormenor como é um seminário uma sessão de trabalho vai ao pormenor sobre a revitalização do Rio São Francisco como devo registrar também que o senador Valadares é autor do projeto Revitalização do Rio São Francisco e está tramitando ainda pelo Congresso Nacional quero saudar o Ernesto Lozardo presidente do IPEA cumprimentar a todos já cumprimentei o senador Otto Alencar mas dizer que na verdade o que eu percebo é que e aliás devo registrar quando o senador Otto me procurou para falar da revitalização do Rio de São Francisco ele fez talvez não com a mesma candência mas fez o mesmo histórico que fez aqui da tribuna e quando ele terminou o trabalho o seu trabalho junto a mim em face da revitalização do Rio São Francisco cunhou-se no meu espírito exatamente essa ideia não há transposição eficiente se não houver revitalização isto foi algo que o nosso senador Otto Alencar conseguiu estabelecer como parâmetro para uma ação administrativa extraordinária é interessante eu estou me sentindo muito orgulhoso por ser considerado nordestino naturalmente subordinado a uma condição ou seja se o governo levar adiante a revitalização do Rio São Francisco é como se fosse um batismo e é interessante que o Rio tem o nome de São Francisco em face de São Francisco de Assis que batizava as pessoas nas águas do Rio de modo que eu recebo isso como uma espécie de batismo religioso que o senador Otto Alencar me fornece e interessante eu tenho observado esta questão da transposição e da revitalização é uma coisa antiga o Jair Delvera Lima que foi ministro da integração trabalhou arduamente nessa matéria deu curso com muita com muita ênfase a todas as medidas administrativas referentes a essa matéria mas eu reconheço que certas coisas ficaram um pouco paralisadas e nós temos esta satisfação extraordinária provocado pelo Otto Alencar pelo Helder por todos os ministros vejam presidente Renan que há um trabalho integrado dos vários ministérios porque não basta apenas que um único ministério trabalhe na integração nacional aliás muito apropriadamente dias atrás eu disse ao Helder olha você só será realmente ministro por inteiro se você fizer aquilo que o seu ministério é denominado se você fizer a integração nacional e o Rio São Francisco é um Rio de integração nacional então eu eu faço eu digo que é uma satisfação extraordinária que nós lançamos esse programa com um título muito adequado fazer do velho Chico o novo Chico e interessante outro fato que quero relatar aos senhores ainda ontem e aqui é interessante o presidente Renan a integração do executivo com o legislativo porque os senhores lá criaram uma comissão encarregada de examinar as obras paralisadas ou as obras inacabadas e nós fizemos algumas reuniões entre o executivo e o legislativo e ainda ontem depois de reuniões com o ministro Diogo que levantou todas as obras paralisadas eu estabeleci que as obras entre 500 mil reais e 10 milhões de reais deverão ser imediatamente retomadas e logo completadas e é incrível os senhores sabem os senhores e as senhoras sabem que na conversa que nós tivemos ontem com os senadores da comissão ministro Nardes nós detectamos que entre 10 milhões se você aplicar de 500 mil a 10 milhões você executa 1.519 obras no país e isto custa 1 bilhão e 800 milhões é um valor pequeno para o número de obras que poderão ser inauguradas no país então de fora a parte esta questão do São Francisco nós estamos tomando providências também relativas às obras inacabadas os senhores viram que na verdade esta revitalização pode ser qualificada como uma imensa responsabilidade do governo do governo com o Legislativo com o Tribunal de Contas com todos os setores especialmente os setores sociais do nosso país é uma dizer que é uma imensa responsabilidade não é um exagero retórico porque afinal estou vendo aqui das nascentes hoje deterioradas da bacia do São Francisco dependem como foi dito aqui porções do Cerrado da Mata Atlântica e da Caatinga não é de suas águas de suas águas hoje milhares de dependem milhares de pescadores e milhões de espécies muitas ameaçadas de extinção por isto que revitalizar o São Francisco é preservar a vida humana a vida animal e a vida vegetal não foi sem razão que aqui acho que foi o Otto Alencar disse nós precisamos plantar árvores eu até proponho que nós todos aqui ministros num dado momento senadores deputados e demais agentes públicos possamos fazer um gesto simbólico indo plantar árvores ao longo do São Francisco seria um gesto útil para a nacionalidade porque o Rio São Francisco digo eu se confunde com a própria identidade nacional não é aliás escreveu Guimarães Rosa isso eu anotei o São Francisco partiu minha vida em duas partes isto no seu grande sertão Veredas a travessia do Rio marca a mudança de destino a distinção entre a vida e a morte se me permitem até tomar de empréstimo a figura desse grande brasileiro poderíamos dizer que o desafio que se impõe é mudar o destino do próprio Chico um novo Chico cheio de vida para um novo Brasil tal que todos esperamos está encerrada esta cerimônia Música Música Legenda Adriana Zanotto